Mão no teto, por favor, em nome de Jesus. Nós somos vivos e sabe mais pra quê, querido? Eu posso pular! Tire o pé do chamba! É a tua noite, meu irmão! Celebra com mais força! Esmaga a cabeça do diabo, aí vai! Pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor! Pisa! Pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor! Eu quero te ouvir, vai! Pisa na ca... Pisa! Levanta a sua mão assim, ó! Prosperarei Eu quero te ouvir, vai! Prosperarei Você quer que eu prosperar mesmo? Diga mais forte! Prosperarei Aí, ó! Transpor... É! Vem comigo, igreja linda! Diga mais forte! Prosperarei Em nome de Jesus! Prosperarei Transportarei Prosperarei Transportarei Pra onde? Para ali! Vira tudo, povo de Deus! Por todo... Sou abençoado, yeah! Sou abençoado, yeah! Diga toda sorte! Toda sorte de bênçãos, o Senhor preparou para mim E em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor! Toda sorte de bênçãos, o Senhor preparou para mim E em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor! Por todo lado, sou abençoado, yeah! Sou abençoado, yeah! Joga a mão lá em cima, Senhor! Olha só, olha aí, olha só. Eu tinha que ministrar uma música e depois os meninos ministraram um workshop. Agora, o que é que eu faço agora? Deixa pra amanhã? Então vamos virar tudo. Assim, olha. Curitiba, se preparem pra virada! Johnny Máfra, Felipe Alves, Luizão Velho, Juliana Amaral. Canta comigo, onde era a tristeza? Onde era a tristeza? Você sabe, solta a voz aí, vai. A dupla honra. A dupla honra. Pior na... Com boas novas proclamar. Uma nova história. Se é chegada a tua hora, joga a mão pra cima e diz. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Oh, salsão, cadê o som da tua festa? Deixa eu ouvir, filho de Deus! E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Só quem vai viver, diga! Uma virada. Essa é a noite da sua virada, meu irmão, em nome de Jesus. Eu creio, por isso eu canto. Eu quero te ouvir, diz aí, vai. Onde era a tristeza, se verá. O que, meu irmão? A dupla. Pior na... Pior na... Pior na... Com boas novas. E a sua história, o que vai acontecer? Uma nova história. Se é chegada a tua hora, libera a sua fé e canta isso, vai. É chegada a minha hora. Deixe Curitiba ouvir, Curitiba ouvir o som da sua festa, vai. E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Só quem vai viver? Uma virada. Uma virada. O que eu achava está perdido. O que eu achava... E tinha até desistido, diz aí, vai. E tinha... Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. E o teu também, meu irmão. Minha virada. E eu vou viver uma virada em minha vida. Diz aí. Uma virada. Eu vou viver. Eu quero avisar vocês assim. Eu vou viver uma virada. E eu vou... Diga mais forte, vai. Eu quero te ouvir. Escute uma coisa. Escute, 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 escute. Olha só. Eu quero que você faça uma coisa. Escenda os seus braços assim, ó. Fala para o seu irmão. Querido, me dá um pouquinho de espaço agora, em nome de Jesus. Eu sei que eu estou bonito, cheiroso. Mas eu queria que você me desse um pouquinho de espaço. Pede espaço aí para ele, vai. Olha assim, querido. Me dá um espaço do tamanho da minha bênção, por favor. O tamanho da minha vitória. A fé é sua, meu irmão. Você que determina. Pede um espaço aí do tamanho da tua bênção, vai. Agora, quando você declarar, eu vou viver uma virada, você está proibido de declarar paradão. Eu vou viver uma virada. Varão. Varou, Rua. Meu amigo, você é brasileiro. Eu não ia falar que você não desiste nunca, não. Eu não ia falar isso, não. Eu falo que você tem que queimou no sangue, meu irmão. Se você crer que essa é a noite da sua virada, você tem que profetizar com toda a tua força. Amém, queridos? Eu vou chamar, vai ser a sua vez. Você está proibido de ficar parado, você vai celebrar com o seu corpo. Amém, queridos? Quantos estão preparados para a virada de Deus na sua vida? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Então é com vocês, eu vou chamar. É a sua noite, vai. Eu vou viver. Eu vou viver. E eu... Tem gente parada, eu não estou acreditando, não. 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 Vira tudo, Curitiba, exige. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Uma virada em minha vida, eu não estou acreditando, não. Virada Joga a mão aí em cima Celebre ao Senhor Eu quero ensinar uma música pra vocês do CD Deus de Milagres De repente alguns já conhecem Na época eu acho que até na Expo nós ministramos essa música Mas eu queria ensinar um pedaço em vocês Vem lá comigo, Johnny Vou tirar os pés do chão e festejar Festejar O impossível se rendeu Eu posso dançar Dançar Vou tirar os pés do chão E festejar Festejar O impossível se rendeu Eu posso dançar Dança só vocês, vou tirar Vou tirar Vamos aprendendo Festeja O impossível Eu quero ouvir só as princesas do Senhor Vou tirar os pés Vou tirar os pés do chão e festejar Vou tirar os pés do chão e festejar Dançar O impossível Dançar 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 Eu não vou mais desistir Eu não vou mais parar Este é o novo dia A nova casa é maior É tempo de alegria Posso festejar Por tudo o que vi O que você vai fazer? Vou tirar os pés do chão e festejar Festejar O impossível se rendeu Eu posso dançar Se você pode, tiro o pé do chão Vou tirar os pés do chão e festejar O impossível Eu posso dançar Joga a mão lá em cima, filho de Deus! Eu quero ouvir você cantando comigo Quem me viu dizia Não poderá alcançar Mas sou irresistível Não vou mais parar Este é o novo dia A nova casa é maior É tempo de alegria Posso festejar Por tudo o que vi E o que virá Vou tirar os pés do chão e festejar O impossível se rendeu Eu posso dançar Vou tirar os pés do chão Festejar O impossível se rendeu Eu posso dançar Diante das muralhas Diante das muralhas Eu vou gritar Mais ou menos Mais uma vez Vem comigo Diante Diante das muralhas Eu vou gritar Tem princesa do senhor aqui Nessa noite Tem princesa do senhor aqui Foi meio chocha Vamos de novo Tem princesa do senhor aqui Eu não tenho Então vem comigo as princesas Diante das muralhas Eu vou gritar De novo Lindo demais Diante das muralhas Grita princesa Tem príncipe de deus aqui Deixa eu ver Se fosse lá no Rio Eu ia perguntar Se tem flamenguista Mas aqui é o que? Coxa Como é que é o negócio aqui? Coxa, velho Atleticando Então os homens comigo Vem diante Diante das muralhas Eu vou gritar De novo, príncipe Vem comigo Diante das muralhas Eu vou gritar Mais uma vez Mais uma vez Diante das muralhas Grita, príncipe Deixa eu lhe perguntar Uma coisa muito importante Muito importante Se eu te perguntar Não for verdade Você tem todo o direito Você pode ficar paradão assim Igual estátua Mas se eu te pergunto O que eu te perguntar For verdade na sua vida Nós fazemos um acordo Você celebra a Deus Com toda a sua força E com todo o seu vigor Onde está o povo Mais feliz da terra Onde está o povo Mais feliz Cadê esse povo? Cadê? Onde está o povo Mais feliz da terra Onde está Cadê esse povo? Onde está o povo mais feliz da terra Onde está o povo mais feliz da terra Onde está o povo mais feliz da terra Cadê, cadê, cadê? Onde está o povo mais feliz da terra Eu vou tirar os pés do chão Vou tirar os pés do chão E festejar, festejar O impossível se rendeu Eu posso dançar Isso aí vai, vou tirar os pés do chão Vou tirar os pés do chão Festejar o impossível Joga a mão lá em cima, filho de Deus! Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre Olha só, se você pode Se movimenta aí pra direita e pra esquerda Vem comigo assim, vai Eu acho que você pode, hein Só tô olhando pra jovem aqui Se seu irmão do lado tiver paradão Dá uma ajudinha dele, pega no ombro dele Balança ele até ele ficar irritado E dá um glória a Deus aí, vai, vai, vai Eu acho que eu sou só falando pra vencedores Eu gosto de estar perto de vencedores Eu gosto de estar perto de vencedores Você não ouviu? Eu gosto de estar perto de vencedores Curitiba não ouviu? Eu gosto de estar perto de vencedores Olha pro seu irmão, hein, olha pro seu irmão Ele fala assim, querido Leva mal não, viu Mas você não tá olhando pra qualquer um não, meu filho Você está olhando pro vencedor Fala assim pra ele, se precisar de alguma coisa Fala comigo, eu sou príncipe nessa terra E eu quero ensinar pros vencedores Uma música que se chama vencedor Amém, queridos? Ah, mas não para não, para não Vencedor 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 Eu sou Vencedor Vencedor Eu sou Vencedor Vencedor Eu sou Vencedor Vencedor, eu sou vocês Vem ser Vem ser Vem ser Você consegue cantar com a sua mão assim, ó Vem ser Vencedor, eu sou Vencedor, eu sou Eu venci Preste atenção Eu verei O Deus que eu sempre adorei Eu verei, aquele que a morte venceu Eu verei, que valeu a pena lutar pra chegar Até aqui Dançarei Antes do mar se abrir Gritarei E o inimigo cairá Hoje eu sei O que é ser feliz O teu rosto brilha em mim Felizes Quem são os que espero em ti? Eu posso cantar Eu já venci Quem é vencedor aqui? Vencedor Vencedor Eu sou Vencedor Vencedor Eu sou Vai Vencedor Eu sou Vencedor Mais uma vez Vencedor 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 Eu sou Vencedor Eu sou Eu venci Eu verei O Deus que eu sempre adorei Eu verei Aquele que a morte venceu Eu verei Que valeu a pena lutar pra chegar Foi difícil Mas eu cheguei Dançarei Antes do mar se abrir Gritarei E o inimigo cairá Hoje eu sei O que é ser feliz O teu rosto brilha em mim Felizes São os que Esperam em ti Eu posso cantar Eu já venci Se você pode Tira o pé do chão Vencedor 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 Eu sou Vencedor Onde estão os vencedores? Vencedor 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 Siga mais forte Vencedor 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 Eu sou Vencedor Eu venci Eu venci Creio Eu venci Eu venci Você já venceu Em nome de Jesus Eu venci Eu venci Quantos são vencedores aqui? Ainda não ouvi Então o que eu queria que você declarasse agora com a sua voz Vem comigo Vencer Vencer Vencedor Vencer Eu acho que pode ser melhor Vencer Se você pode, diga mais forte Vencedor Vencedor Eu sou vencedor Vencedor Vencedor, 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 vencedor 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 eu sou Vencedor eu sou Eu venci Eu venci Você venceu Você venceu Creia, você venceu Você venceu Você venceu Você venceu Eu venci Eu venci Eu venci A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, Ele é santo, Ele é digno, Ele é justo, aleluia! 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 Canta comigo, eu não preciso Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Se você pode então diminua E que de Deus vai me encerrar E como um ser afins que cobre o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua paz em mim Ele está te ouvindo, cante pra ele Pegue as suas mãos e declare Do santo dos santos A fumaça me esconde De paixão de Tumas vazias Meu lugar secreto Eu trouxe o Seu meu prazer Tu é esse o nosso prazer O prazer da nossa alma É estar diante de Ti, Senhor Diga igreja linda Eu não preciso ser reconhecido Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que de mim não pareça E como um ser afins que cobre o rosto ante a Ti Eu escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua paz em mim E que de mim não pareça E que de mim não pareça E que do que vejam Tua paz em mim É o nosso prazer Do santo dos santos A fumaça me esconde Som dos olhos vivem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo No lugar secreto Só tua graça me abençoa E é o santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me abençoa Debaixo de tuas asas É o meu abrigo No lugar secreto Só tua graça me abençoa E tua presença é o meu prazer Adora o teu Senhor E adora aquele que é digno de honra De glória, de todo louvor Ebre as suas mãos Rasga o seu coração diante de Deus Libera a sua fé, perde a sua voz e cante O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Eu, meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me abençoa Tua graça é o nosso prazer A tua presença é o nosso prazer A tua graça nos basta Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Senhor Minha vida é Tua, Deus Minha vida é Tua Minha vida é Tua Minha vida é Tua Meus sonhos são Teus Minha casa é Tua casa Minha força vem do Teu trono, Senhor Pega as suas mãos No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Tua presença é o meu abrigo Tua presença é o meu prazer Cante mais uma vez No santo dos santos Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Só pode vir do Teu trono, Senhor O que a minha vida precisa O que o meu ministério precisa O meu ministério não precisa de métodos Prioritariamente O meu ministério precisa de visão que venha do Teu trono O meu ministério precisa da unção que fui do Teu trono, Senhor E eu sou aqui pra buscar isso, Senhor Tu sabes que eu não sou aqui pra me apresentar aos Teus filhos Não estamos aqui pra apresentarmos músicas Não estamos aqui pra retórica Estamos aqui pra Te buscar, Senhor E eu não vou deixar passar essa noite Sem que o Senhor saiba que eu preciso de Ti Que eu preciso de algo novo que venha do Teu trono Que eu preciso de algo que venha novo Fresquinho do Teu trono do céu Eu preciso entrar na minha estação de milagres, Deus A minha alma anseia entrar numa nova estação E é por isso que eu estou aqui, Senhor Tu sabes, Deus Tu sabes, Deus Então cumpra a Tua palavra Incline-se ao meu clamor nessa noite Cumpra a Tua palavra nessa noite, Senhor Venha em direção ao Teu povo nessa noite Vem Vem Vem, Senhor A Tua igreja anseia Os Teus filhos precisam Vem, Senhor A Tua equipe de Deus A Tua igreja anseia A Tua igreja anseia A Tua igreja anseia E os Teus filhos είναι A Tua igreja anseia A Tua igreja anseia Atua igreja anseia A Tua igreja anseia Amado Deus, meu Senhor Eu te adoro Ninguém me para mais Ninguém me para mais Ninguém me para mais Uma vez o inferno tentou parar a minha vida, mas não conseguiu Ninguém me para mais Ninguém me para mais Ninguém me para mais Eu vou além Eu vou além Ninguém me para mais Ninguém me para mais Ninguém me para mais Eu vou além Eu vou além Ninguém me para mais Ninguém me para mais Ninguém me para mais Eu vou além Ninguém me para mais Ninguém me para mais Ninguém me para mais Eu vou além, eu vou além Ninguém me para mais Ninguém me para mais Ninguém me para mais Eu, eu, eu vou, eu vou me sorrindo e eu vou além Ninguém me para mais Ninguém me para mais Uma vez o inferno tentou me parar Uma vez A morte tentou me parar Mas quando Deus escolhe alguém Ainda que se levante o inferno inteiro Não tem como resistir A unção e o chamado de Deus na sua vida A morte armou um plano Satanás chamou seus comparsas E armaram um plano E pensaram Vamos colocar uma meningite nesse rapaz E vamos ver se ele vai continuar Os médicos diziam para os meus pais Nós precisamos cortar as mãos e os pés Porque já são podres Ele é menor Só podemos fazer isso com autorização de vocês Ele já morreu por duas vezes Ressuscitamos ele por duas vezes Os aparelhos precisam ser desligados Eu preciso de uma decisão de vocês Mas eu aprendi uma coisa Pode o inferno inteiro arquitetar algo Podem as adversidades se levantar diante de nós Como muralhas Nós não caminhamos mais Da mesma forma que caminhávamos no mundo Se estamos caminhando em direção ao nosso alvo Satanás coloca uma barreira diante de nós Ele se esqueceu O que está em Isaías Que Deus dá asas como de águia Para os seus filhos Para eles saltarem E voarem mais alto Para eles voarem mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais Eu profetizo que assim como veio o socorro para mim Quando eu clamei no meu coração Porque eu não sabia Eu não conseguia falar Não tinha voz Na UTI de um hospital Morto em cima de uma cama Paralítico Eu não andava Você sabe o que é enxergar? Eu não enxergava Você sabe o que é ouvir uma boa música? Eu não ouvia Eu não ouvia a música dos homens Mas de repente O meu ouvido começou a se abrir Para um som que estava vindo do céu Um som que não era normal Um som que eu nunca tinha escutado Era de repente Aquele que se chama Jeová Rafa O Deus O Deus da cura O Deus que cura E de repente Algo novo estava acontecendo Naquele hospital Era o Senhor vindo Era o Senhor vindo E eu acredito que Ele dizia uma coisa Tem um filho meu aqui Que eu preciso mostrar Que o inferno não pode parar mais Ele Porque Ele é meu E quando saíram desesperados Para chamar o médico Porque eu estava morrendo Os homens pensavam Que eu estava morrendo É verdade Eu estava morrendo para o mundo Eu estava morrendo para o pecado E eu estava nascendo para a minha vida Eu estava nascendo para o ministério Eu estava nascendo para a unção Eu estava nascendo para a viagem das nações Eu estava nascendo como escritor Eu estava nascendo como cantor Eu estava nascendo como um homem de Deus Como um profeta Ei, filho de Deus Se prepare O Senhor está vindo ao teu encontro nessa noite Ele está vindo ao teu encontro nessa noite Ele está vindo Ele está vindo Ora, Marcina e Cão A Bíblia diz que quando Ezequias recebeu a notícia de que ele iria morrer Ele não abriu a sua boca para questionar a Deus Mas a Bíblia diz que ele colocou o seu rosto sobre a parede E disse Deus, lembra-te dos meus atos na tua casa Lembra-te das minhas atitudes Ei, querido Tem muita lágrima sua clamando por você Tem muita alma que você ganhou clamando por você Tem muito casamento restaurado clamando pela tua vida Tem muita oferta no altar clamando pela tua vida Tem sangue de tanta luta e de tanta obra clamando pela tua vida Sinceramente, você pode jogar todos os seus atos bons para o alto Se você murmurar e reclamar porque você está passando por isso Mas eu quero te encorajar nessa noite em nome de Jesus A você fazer como Ezequias fez Levante a sua voz como um filho de Deus Que jamais pode ser esquecido Escute uma coisa Deus não te esqueceu Ele não esqueceu da sua família Ele não esqueceu do seu ministério Ele pode estar te escondendo por um instante Porque no tempo certo Ele vai te revelar para todos E mostrar que Ele jamais desistiu da tua vida Faça como Ezequias nessa noite Levante as suas mãos Erga a sua voz E clame ao Senhor um tempo Pelo seu ministério Pela sua vida Pela sua família E pelos seus propósitos Você não foi esquecido Esse tempo é um instrumento dEle Aqui no tempo certo Você fale para Senaquerib Como Ezequias falou Você pode vir contra mim com todo o seu exército Mas eu me levanto E vou contra Ti Na força No nome E no poder Do meu Deus Que pode todas as coisas Quando tudo diz que não Sua voz Você não está sozinho Sei que não Você sabia que Ele está do teu lado aí agora? Deus está levantando a muitos aqui Ele me disse Venha em mim O Deus em mim O Deus impossível O Deus impossível Deus impossível Deus impossível Deus impossível O Deus impossível O Deus impossível Quando tudo diz que não Sua voz Amém. 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 Sua destra, ergue a sua voz, levante as suas mãos, diga Ele não desistiu de você, cante isso, o Deus impossível. Ele é Deus impossível, Deus impossível. Deus impossível, agindo Deus, quem impedirá? Deus impossível, agindo Deus, quem impedirá? Deus impossível. Deus impossível, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Deus não te esqueceu, meu irmão, minha irmã. Segunda reis, capítulo 11, versículo 1, diz o momento em que Atalia estava exterminando todos os descendentes da família real. Todos os justos, essa mulher queria pagar, queria arriscar da face da terra. Mas a Bíblia diz, que enquanto ela estava matando todos os descendentes da casa real, o Senhor usou uma mulher, para esconder um dos filhos do rei. E essa mulher pegou e escondeu Joás, por seis anos, Joás ficou no silêncio, por seis anos, enquanto seus inimigos pensavam que tinham destruído toda a sua família, toda a descendência. Não perceberam que um filho de Deus estava escondido e sendo preparado. Talvez para muitos, a família real tinha sido esquecida, desprezada, rejeitada, eliminada. Aquele povo que se levantava como voz profética, tinha sido aniquilada, mas para Deus, eles não estavam esquecidos. Para Deus, eles estavam escondidos e sendo forjados, para mais tarde, no que se tornariam. Talvez quem olhe para você agora, diga, você está esquecido, seu ministério está esquecido. Ou talvez, até mesmo você, se sinta esquecido, desprezado, que Deus não te ouve mais. Você não recebe novas revelações, você não sabe o que está acontecendo. O crescimento da sua igreja, do seu ministério, está parado, travado. E você está dizendo, Deus me esqueceu. Por acaso, Deus, tudo que o Senhor me falou, o Senhor não vai cumprir. Escute uma coisa, Joás ficou escondido seis anos. Seis é o número do homem. Seis é o número em que o homem, em que a natureza humana, em que a força do braço do homem, precisa ser suprimida pelo poder da glória que vem do trono de Deus. Para muitos, seis anos guardado, é muita coisa. É tempo de morte, é tempo em que se aniquila. Ninguém vai mais ouvir falar da minha igreja. Ninguém vai mais ouvir falar do meu ministério. Se eu não colocar programa em rádio, se eu não colocar um programa na televisão, ninguém vai ouvir falar. Meu ministério não vai ganhar notoriedade. Escute uma coisa, para muitos pode ser o fim. Mas para Deus, é o momento em que Ele está forjando o caráter dEle na sua vida. É o momento em que Ele está marcando a sua história. Eu queria que você compartilhasse, abraçasse uma pessoa que está perto de você. 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 Amém. você já ficou muito tempo escondido está na hora está na hora de Deus te revelar você ficou muito tempo escondido Deus te guardou por todo esse tempo escute, esta esta é a década da sua vida, Deus vai manifestar nesta década, o que não manifestou na sua vida até agora, eu profetizo isso em nome de Jesus porque ele não fez antes, porque você estava escondido, porque ele não manifestou antes, porque ele não deu antes porque antes você estava guardado você estava guardado você estava protegido, Deus estava forjando algumas coisas em você Deus estava tratando o seu coração Deus estava mudando até o seu caráter até a sua personalidade Deus estava mudando mas agora, chegou o tempo em que os seis anos se acabaram e agora Deus resolve te levantar, meu irmão esse catarabás Deus está mudando até o seu caráter você estava mudando até o seu caráter e eu não vou encontrar e eu não vou encontrar Amém. Existe muita unção de Deus nessa casa, nessa noite. Amém. Amém. O teu Deus vai te erguer. O teu Deus vai te erguer. Amém. Não consigo, Deus. O que o Senhor tem a fazer, o Senhor faz a perda. Senhor, peca na mão de alguns irmãos aqui, Deus. A sua empresa não foi esquecida, os seus sonhos não foram esquecidos. As promessas, Deus não se esqueceu. Amém. 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 Sempre atentos permanecem Os teus ouvintes Estão sensíveis para ouvir Meu clamor Eu posso Já está vindo a alegria Uma alegria Vem De manhã Está bem perto o seu Muito manhã Tudo é ciente As suas mãos se digam pra ele Deus te abriu Deus te abriu Lançar Deus te promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a Palavra vai se cumprir. 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 Obrigado por assistir.